Vamos para o livro de Jonas agora pessoal, Jonas capítulo 1, Jonas, profeta Jonas, chamado profeta como? Fujão, Jonas antes do Miqueias, que é antes do Naum, que é antes do Abacuque, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, capítulo 1 Diz, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, e vai a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, o que ele tinha que pregar? O arrependimento para os ninivitas, mas conheça um pouco da história, os ninivitas eram cruéis, adversários dos israelitas, Jonas era um profeta de Israel, um dos poucos profetas de Israel, não tanto, a maioria dos profetas são de Judá, mas você encontra o Jonas como profeta de Israel, e aí o que ele fez? Quando ele ouviu aquilo, Jonas você tem que pregar para aquele povo, prega o arrependimento, senão eu vou ter que executar o juízo, o que o Jonas fez? Jonas não assumiu, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor, é o que muita gente está fazendo hoje, o que? A Bíblia diz, amai os vossos inimigos, a Bíblia diz, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, mas nós não ouvimos, nós não estamos fazendo isso, como Jonas, amado Jonas, recebeu uma missão específica, a nossa missão é para todos, Deus está dizendo aqui para mim e para você, Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem e vos maltratam, mas você faz como ele desce para Jope, você sabia que esse nome aqui quer dizer, Belas? Era um lugar belo que até hoje, hoje é um porto lá, é uma cidade pontuária, hoje tem outro nome chamado Jafanã, e é uma cidade bonita e tudo, no culto anterior eu falei dos discípulos no caminho de Emmaus, Emmaus quer dizer águas quentes, quando nós estamos às vezes passando por uma luta, nós procuramos e distrair a cabeça, não tem isso? Arejar a cabeça? Não, não, nós temos que entrar, não é errado não, você ir para o campo, para a praia, para algum lugar, errado é você não entrar nas escrituras, por que que eu estou falando isso? Veja a seguir, diz, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, Deus permitiu que isso acontecesse, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se, e temeram os marinheiros, e cada um clamava ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no mar, no navio, para o aliviar do seu peso, Jonas porém desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens dormente, levanta-te, invoca o teu Deus, assim Deus se lembra de nós, para que não pereçamos, e dizia a cada um ao seu companheiro, vinde, e lancemos sorte, para que saibamos, por que causa nos sobreveio este mal, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, então ele disse, declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu, e ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca, então, os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram, por que fizeste tu isso, pois sabiam os homens, que fugiam de diante do Senhor, por que ele lhe tinha declarado, e disseram, que te faremos, para que o mar se acalme, por que o mar se elevou, se elevava, e engrossava cada vez mais, e ele lhes disse, levantai-me, e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, por que eu sei, que por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade, 13, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles, quem sabe você está enfrentando uma tempestade financeira, saúde, cadê o Deus que cura, e você diz, pastor, e eu tenho fé para ser curado, e cadê o Deus que socorre na hora da aflição, você sabe de uma coisa, vai comigo agora, no último livro da Bíblia, Apocalipse 2, 4, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, escute comigo, lembra-te, pois de onde caíste, o Jonas sabia qual era a causa, ele era profeta, que o que acontecia com ele, não era a obra do acaso, aquele era um caso espiritual, o pessoal me tira do navio, eu sou a causa, do que está acontecendo com vocês, no livro de provérbios, no capítulo 26, versículo 2, diz assim, provérbios 26, 2, como o pássaro no seu vaguiar, e como a andorinha no seu voo, diga, assim a maldição sem causa, não virá, Jonas sabia qual era a causa, entre nas escrituras, errais, porque não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus, veja-se em algum momento, como o Jonas, você também não virou as costas para a ordem do Senhor, e foi procurar arejar a cabeça, se divertir, para não cumprir o que Deus mandou, mas o que Deus mandou, você não quer fazer, tem que fazer, porque a vontade de Deus, é que todo homem seja salvo, eu costumo dizer, eu prego, mas quem fala é o Senhor, não sei o que Deus está falando contigo, veja, o que você tem que tirar do seu navio, para que a tempestade acalpe, às vezes, tem que tirar uma paixão, é errado, você está com a paixão proibida, às vezes é um sentimento de ódio, de raiva, você tem que tirar, tem que fazer o que? Orando, examinando as escrituras, entrando nas escrituras, para você ter fé, para ouvir aquilo aí, se libertar daquilo, o Jonas sabia o que tinha que fazer, vamos voltar no Jonas, para concluir esse pensamento, esse entendimento, então o Jonas disse assim, me tirem do navio, eu sou a causa disso tudo aqui, mas eles não entenderam isso, versículo 14, então, clamaram ao Senhor, e disseram, ah Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove, e levantaram o Jonas, e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua... irmãozinho, tire o Jonas do seu navio, tire a mágoa do seu coração, tire o ódio do seu coração, tire o desejo de vingança do seu coração, tire o que está proibido no seu coração, você verá que a tempestade vai acalmar, Deus quer te ajudar, agora ele diz, andarão dois juntos, se não estiver de acordo, e o bonito vem agora, temeram pois estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, a atitude do Jonas, foi tão certa, que eles viram que realmente, aqui que o Deus dos hebreus, era o Deus verdadeiro, que eles buscaram o Deus dos hebreus, e fizeram ter voto aos Deus, e atoraram o Deus, temeram o Deus dos hebreus, porquê? Porque viram que o Jonas era de Deus, o que ele falou, aconteceu, meu irmão, uma atitude sua, vai fazer muita gente se aproximar de Deus, um dia que você voltou a sorrir para uma pessoa, cumprimentar uma pessoa, talvez, entenda bem, faça até alguma coisa por ela, aquela pessoa vai ver, que verdadeiramente você encontrou Deus, olha a atitude do Jonas, o que aconteceu aqui diz, temeram pois estes homens ao Senhor, quem é o Senhor? O Deus dos hebreus, e com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos, que no passado, seria hoje fizeram um louvor a Deus, ofereceram um sacrifício de louvor, deparou pois o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas, três dias e três noites, nas entradas dos peixes, aqui eu dei uma mensagem um dia mais profunda, o que é? Deus tem um milagre para você, irmão, Deus tem, Deus tem um milagre, se eles não tiram o Jonas, todos iriam perecer, todos iriam morrer, tiraram o Jonas, e Deus cuidou do Jonas, Deus cuida de você também, não fica com medo de praticar o que Deus está falando, Deus vai cuidar de você, amém? Nós vamos participar da Santa Ceia, vamos para a primeira aos Coríntios, capítulo 11, o tempo passou muito rápido, primeira aos Coríntios, 11 e 23. Ah, Jesus é bom pessoal, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, o que você recebeu hoje, foi do Senhor, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, semelhantemente também, depois de teatro, tomou o cálice, dizendo, este cálice, é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebertes em memória de mim, comentário rápido da mensagem ainda, no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente, mas essa lei é por causa dos homens, porque Deus queria salvar os nenivitas, que Deus salvou ali, Deus não quer destruir ninguém, a vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, na velha aliança, o pecado era coberto, pelo sangue de um animal, na nova aliança, o pecado é tirado, quando Jesus foi visto por João Batista, à margem do Jordão, João 1,29, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, não fica um pecado não, ele diz, porque todas as vezes que comeses este pão, e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, portanto, qual que é, eu ou você, que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, examine, faça uma oração a Deus, eu não quero, eu não quero nada que o Senhor condena no meu coração, Deus, eu quero um coração limpo, onde eu tenho errado, o Senhor me perdoa, Ele vai te perdoar, se tiver que liberar o perdão, Deus, que a pessoa se arrependa, porque o meu perdão eu já libero, acabou, não fique com nada no coração, limpe completamente o seu coração, agora, se você ainda não aceitou Jesus, você não deve participar da ceia, porquê? Porque a Santa Ceia não é da igreja, é do Senhor, se Jesus não é Senhor da sua vida, não passe, mas ao mesmo tempo, se no coração você crer que Jesus morreu pelos seus pecados, se no coração você crer que Ele ressuscitou dos mortos, se Ele quer Jesus me salva, você poderá não só participar da ceia, como entrar no céu também, rapaz ou já, mas não tem que haver uma preparação, o ladrão na cruz se preparou? Jesus disse, hoje, estarás comigo? Hoje você poderá tomar da Santa Ceia também.